E aí mano, começando mais um vídeo brabo aqui no canal e é o seguinte rapaziada, hoje estamos novamente aqui com os experimentos Série de experimentos que estamos fazendo aqui no canal que vai dar certo, eu sei que eu sou um bom, como é o nome do negócio? Bom e único, experimentador Eu sou um bom experimentador E é isso mano, hoje vamos fazer a famosa, que é a conhecidíssima pasta de dente de elefante Entendeu? Hoje vamos fazer a pasta de dente de elefante Se você não conhece, dá uma pesquisada aí no Youtube, no Google, que você vai ver muita gente que já fez, muito vídeo da hora Eu já queria fazer esse vídeo, todo mundo tem vontade de fazer esse vídeo, só que é muito difícil de você achar as coisas que precisa Você precisa achar iodeto de potássio Onde eu acho isso? Você precisa achar peróxido de hidrogênio Onde eu acho isso? Eu começo a falar, isso aqui eu me sinto um Vlad todinho Onde que eu me acho isso? E você só acha isso aí em loja de química Ah, entendo Fala pra mim onde tem loja de química Fala, fala Aqui não, o de baixo E eu comprei tudo no Mercado Livre, rapaziada Então chegou tudo pra mim, bonitinho Chegou o peróxido de hidrogênio Chegou o iodeto de potássio Nossa senhora, vocês não vão acreditar que eu esqueci de comprar o negócio O que? O detergente Amaciante, seralic, seralic, serala, para o bralho Detergente Como é que na hora do meio do... Cancela, rapaziada Pô, rapaziada A imprevistos acontece A imprevistos acontece Como eu não comprei o detergente pelo mercado ali Porque, pô, isso aí é fácil de achar, né? A única coisa fácil de achar do vídeo Eu não comprei Então eu acabei esquecendo Na verdade eu ia comprar hoje Mas acabei esquecendo O Nilmar foi lá buscar agora Olha lá, ele tá subindo pro carro Tá caôno da roda ali Mas tudo bem que uma roda furou o pneu Mas isso não vem ao caso Vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar nesse vídeo Vem aqui Bom, pra quem não conhece Essa daqui é a famosa água oxigenada, rapaziada, tá? Essa daqui, ó Ela é 50% de 200 volumes O que que é isso? Não faço a menor ideia Mas é ela que tem que comprar Eu comprei Temos aqui 5 litros É isso? 5 litros 5 litros Isso aqui é um galãozinho de 5 litros Tá cheio Chegou esses dias Aqui temos, ó O iodeto de potássio Isso aqui é muito difícil de achar E também é muito caro É esse salzinho aqui, ó Pra quem não conhece Deixa eu tirar essa coisa daqui Olha aí, ó Olha o salzinho aí dentro Tá dando pra enxergar? Eu acho que tá bem pouquinho, Rosinha Mas tá dando pra ver Aí, ele aí, ó Tá dando pra ver? Tá, agora sim Então, ó Isso daqui é o iodeto de potássio Ele é um sal, tá? Isso aqui a gente também vai usar Lembrando, tá, rapaziada? Estou usando luvas Porque mexer com água oxigenada Pode causar algum risco Pra sua pele, tá? Comprei aqui também 4 corantes alimentícios, tá? A gente vai usar aqui, ó A cor vermelha A cor roxa A cor... Que cor é essa aqui? Sim Vermelho de novo? Peguei duas vermelhas, né? Peguei duas vermelhas Ah, não Essa aqui é laranja Essa é laranja Essa é roxa Essa é vermelha E essa é verde Outro ingrediente importante, né? É o detergente Que ele foi buscar ele Que vai fazer aquela espuma inteira Eu não vou colocar aqui Medida certinha Por medida certinha E tal Não vai ser tão explicativo assim A gente só vai fazer acontecer Vocês vão ver acontecendo aqui Trouxe alguns recipientes diferentes, Dom Pra gente fazer do pequeno ao menor O menor que eu trouxe Foi essa xícara aqui, ó Xícara de café? A gente vai fazer nessa xícara Vocês vão ver que da hora Vai subir aqui Vai ficar uma imagem muito legal Aqui na xícara de café Olha o copo que eu trouxe A ideia desse copo aqui, Dom Que é a gente colocar Todo o iodeto de potássio Pra quem não sabe Ele funciona assim, ó O iodeto de potássio É a última coisa que a gente coloca Que na hora que a gente joga Automaticamente já acontece a ação ali Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar o iodeto de potássio Dentro do canudo Eu vou encher isso aqui Com tudo que eu tenho que encher Vou tampar Bem bonitinho aqui, ó Vou tampar ele E vou só virar aqui O iodeto de potássio Aqui dentro A gente vai ver o que vai acontecer Você vai sair pelo canudo Eu não faço a menor ideia Você vai sair pelo canudo Se o copo vai estourar Não faço a menor ideia Aqui pra gente tomar um vinho Trouxe uma taça Uma taça Eu quero ver se vai dar certo Na taça Mas eu acho que vai E pra finalizar Esse pote aqui, ó É um pote bem grande Então eu vou colocar O máximo que eu puder Não vou usar tudo Que eu vou deixar Pra outros vídeos também Bom Nilmar já chegou? Tá aí, ó Temos aqui o detergente Que faltava pra fazer Aquela espuma linda e maravilhosa Vamos fazer já o primeiro? Faz o primeiro aí Pra nós ver Bom, vamos encher a xicarazinha aqui Vou colocar aqui a água oxigenada O detergente O corante Vambora Bom, vamos lá Primeiro eu vou colocar A água oxigenada aqui Vou colocar só um pouquinho Pra vocês verem Ó Já ta bom isso aqui, Dom Quer bota a fé? Ó Só isso aqui Oxe, tô falando pra você Tô dizendo Puxa isso aqui Puxa isso aqui pra mim, por favor Vai lá Deixa eu colocar o detergente aqui agora Pra fazer aquela espuminha marota Tá bom também Segura aí Vou colocar agora o corante, hein Vamos lá Corante alimentício Não tem problema nenhum Não faz mal pra ninguém Vamos lá Ó Verde Bastante Pronto Pode pegar a câmera aí, Dom Pode pegar que agora A gente vai colocar o iodeto Vai lá, raseira Jogue Curioso pra saber isso aí Fala, Dom Tá aí É isso aqui O iodeto Vai lá Acho que já vai dar Vou nem misturar Pode ir Meu Deus, calma Tô com medo Vai Vai Nossa Mas Raul, só fez só isso Pera aí, pera aí Acho que deu alguma coisa errada Vamos ver Pera aí Nossa Nossa, ficou parecendo um com um alface Ficou parecendo um alface Pera aí Deixa eu pegar ele aqui Ó Nossa Mas Raul, só fez só isso Pera aí, pera aí Acho que deu alguma coisa errada Vamos ver Pera aí Vamos fazer agora com a taça, Dom? A tacinha de vinho Eu acho que a taça já vai ficar um pouco melhor o resultado Vai lá Faz todos os trâmbitos aí Vou colocar o corante aqui, Dom Qual cor é essa? Essa aqui é a roxa pra combinar com o vinho, pô Vamos lá, o corante, hein? Vai lá, raseira Você é roxo? Bota todo o corante Ó Pra ficar bem cor de vinho mesmo Aqui já tá Eu tenho medo do corante Do zoar Do poder zoar, é Porque corante é bem pouquinho Que eu vi o pessoal colocando Vamos lá Joga iô dentro de potássio aí Pode ir? Vai, pode jogar Então foi, hein? Vai Um, dois, três Foi E tapete, véi O negócio Fez logo um Ele tá subindo ainda Tá subindo mais ainda Ah, parou Parou, ó Fez um cocô de elefante Agora parou, ó Nossa, tá meio verde, ó Tá vendo? É, acho que era do que tinha, né, raseira Não, mas não tinha nada de verde Não tinha nem verde Um, dois, três Foi Que tapete, véi Ô, negócio Ele tá subindo ainda Tá subindo mais ainda Ah, parou Agora parou Parou, falou Bom, essa aqui já foi um pouco maior o efeito, hein? Tá bem, acho Agora a gente vai aumentar A gente vai fazer o do copo, da pressão Será que... Eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Mano, esse eu vou, quero ver Agora a gente vai fazer o do copo, Donk Aquele do copo Tá fechado Eu só vou virar o canudo aqui Eu não sei o que vai acontecer mesmo, mano Pode ir? Vai, vire Um, dois, três Foi Olha lá, olha lá Tá subindo Nossa Que da hora Fez um cocôzinho, véi Que muito doido, véi Tá saindo, deixa eu pegar Tá saindo até agora Cuidado, raseira Tá fazendo cocô Olha lá Nossa, tá caindo, tá caindo Agora é a hora do que a gente estava esperando Vamos fazer bastante Tá na hora Tá na hora Se faz um negócio grande Bom, fase final Vamos encher esse pote aqui agora, Donk Vamos botar pra arregaçar, véi Vou colocar cola que te dali E eu acho que agora vai dar certo Esse aqui vai ficar bonitão, hein Olha o tanto que eu vou colocar Esse aqui eu não vou economizar, não Isso é o que mesmo é... Esse aqui é água oxigenada, ó Olha lá, ó Bote bastante Coloca bastante, ó Vou colocar, Razeira Vou botar a metade Tá bom aí, pô Olha que não tá bom? Tá bom, né? Tá bom, tá bom, Razeira Tem bastante, véi Tem, tem tem um copo aí 700ml Deixa eu fechar aqui Agora vamos colocar aqui o detergente, ó O detergente também roubou bastante Pra fazer muita espuma, ó Coloca bastante, Razeira Bastante, bastante mesmo Aí, ó Metade Quase metade do negócio Vai lá, Razeira Mas o que é agora? Só pra dar uma corzinha mesmo Aí, Razeira Aí, Razeira Tá bom, né? Tá ótimo Tá ótimo, pera aí Só um pouquinho, só, ó Ó lá, ó Mexe lá, Razeira Vou mexer, ó Com a nossa colher aqui, ó Vai Olha isso Só um pouquinho já fez esse Esse relevo todinho aí, ó Ó E agora é ele, hein? O principal, né? Vamos lá Vai lá, Razeira Pode ir? Vai Vai, vai ser uma vez, hein? Vai Um, dois, três, foi Nossa Agora deu cedo demais Que muito louco, mano Olha isso, véi Será que se eu mexer ali, sai mais? Olha lá, tá Calma, deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair Tá saindo um monte Tá saindo um monte ainda, mano Nossa, véi O cocô de elefante Não, é o Paz de dente de elefante Paz de dente de elefante Nossa, que muito louco, mano Olha lá, tá saindo muito ainda Olha lá, ó Vai, vai ser de uma vez, hein? Vai Um, dois, três, foi Nossa Agora deu cedo demais Que muito louco, mano Ih, só não saíram Isso, véi Olha lá, vamos tentar tirar daqui, Donk Tira daí pra não ir ver Se eu consigo segurar Nossa, é muito quente Chega, tá envergando É quente Quente demais Olha lá, tá saindo ainda Olha lá Tá saindo o cocô, véi Olha lá Corta, Rosera Corta o cocô aí Assim, ó Corta o cocô Só clica na... Ó, vou tentar jogar mais um pouquinho aqui, Donk Pra ver se der alguma diferença O que que é isso vai jogar aí, homem Algo oxigenado Algo oxigenado, joga Parece que não, né? Eu acho que tem que ser o iodeto Eu acho que é o iodeto mesmo, né? Vamos ver, pera aí Vai pegar mais um pouquinho? Joga na tapa aqui, ó Aí tá bom, Rosera Vou jogar, hein? Vai, joga Ixi, mas tem que tirar aqui, ó Nossa Tomei um susto Mano, tá saindo muito cocô de elefante, véi Olha lá Mano, tá saindo muito, véi Olha aquilo Rosera, imagina se fosse um monte, mano Um monte Tipo, um monte mesmo Vai lá Nossa, que da hora, véi Agora a dia rebateu A dia rebateu lindo aí, ó Vai lá Quanto mais eu posso... O vizinho ali da música ali, gente, tá Hoje tá empolgado Olha isso, mano Mano, olha o cheiro de detergente Acho que ele vai parar nunca mais Não, ele vai ficar até sexta Empurra nessa curva Empurra, empurra Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Aqui do pasta de dente de elefante Que a gente fez Usando iodeto de potássio E é o seguinte Se vocês querem que a gente faça um desse aqui Gigantesco Eu já vi que tem muita gente Que fez os maiores de todos Livro dos récordes de tudo, não que tem? Tem, eu já vi que eu fiz na piscina Então vamos fazer isso aqui mais uma vez Só que não há versão muito grande Isso aqui é muito caro Por isso que eu comprei pouco Mas agora que eu vi que dá certo Eu vou comprar mais alguns potes desse daqui Vou comprar mais iodeto de potássio E a gente vai fazer um gigante, mano E nesse vídeo não vai ter que chamar o Vlad Aí sim, aí vai dar bom, né? Vai dar bom, não vai? Vai Fazer um gigante E vocês vão ver, demorou? Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal Fazer parte dessa família E é isso Vídeo novo todo dia E sempre que der É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis que também É nóis que só É nóis que toda Valeu, falou, fechou e fui!